Oi, gente! Meu nome é Raquel e eu sou autista. E eu sei falar inglês. E hoje vai ter uma coisa bem legal. Recentemente eu fiz um vídeo no TikTok que bateu mais de 200 mil visualizações, que foi eu fazendo a minha aula de inglês com a minha professora camaronesa. Sim, gente, ela mora no Camarões. A produção põe um mapa aí na África onde é camarões. Pois é, ela é camaronesa. E eu decidi que eu ia gravar mostrando uma aula... Uma aula quase toda, né? Pra vocês verem como é legal e acompanharem a minha evolução na fala de inglês. Por que eu falo que eu sei inglês, mas eu preciso melhorar a fala? Porque eu aprendi inglês lendo, eu já leio oito livros completos em inglês sem dicionário nem nada e eu assisto coisas em inglês, eu ouço palestras em inglês, ouço podcast, ouço tudo em inglês e eu entendo tudo. Só que como eu nunca praticava, a minha fala é bem travada. Sim, eu vou pegar o sotaque de camarões? Talvez. Mas sotaque pra mim não é importante. O que importa é compreender e ser compreendida. Então eu vou tomar banho pra ver a minha aula limpinha. Eu vou usar essa camiseta aqui e a produção faz uma transição bem bonita pra quando eu estiver já pronta, sentadinha pra estudar. Pronto, gente. Eu já estou aqui linda e bela, já tomei meu banho e eu tô só esperando a professora me ligar pra eu poder atender e começar a aula. Ó, ela fala inglês e francês porque ela é de camarões. Eu falo bem, eu entendo perfeito e leio perfeito, mas eu preciso muito praticar a minha fala porque eu ainda erro coisas quando eu falo e eu ainda travo um pouco. Então vocês vão acompanhar a minha evolução. Pra quem não sabe, eu tô usando um site chamado Preply. Isso não é uma parceria paga, tá? Só tô ensinando como é que eu faço. Cada professor tem seu preço. Pode ser um dólar, dois dólares, três dólares por hora. E aí você paga a plataforma, é totalmente seguro, pode sacar todas essas coisas. Daí, você compra horas com o professor e tem aula com aquele professor. É muito simples. E se o professor não aparecer alguma coisa, ou você só reportar pro... É só você reportar pro Reply e eles devolvem o dinheiro. E se vocês quiserem usar também, por favor, usem o meu link. Eu não vou ganhar dinheiro com isso, mas eu vou ganhar horas. E quantas mais horas eu ganhar, mais horas eu vou estudar. Então, usem as minhas horas. O meu link eu vou deixar aqui embaixo. Aí vocês ganham 70% de desconto na primeira aula. Então, por exemplo, se uma aula for 10 dólares, se uma aula for 10 dólares, vocês só vão pagar 3 dólares. Entendeu? Está dentro da poção de desconto. Vamos para a minha aula. It's me. Hello. Ok, 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 Raquel. Are you afraid? No, you told me it's you, so I'm no longer afraid. Ok. Can you turn on your camera a little bit? So, I can show you to my fans, so they can schedule a lesson with you. Oh, my God. It's just that we don't have electricity right now, so my room is there. Oh, ok. So, I will show them a picture of yours. Yes. Ok, let me send. Can I send my picture? Yeah, you can. Ok. I'm recording this right now. Sorry for that. I'm better. I hope you're getting better. Yeah. I love her exam. Getting better. Alright, thank you. And you are going to the college? Yes, I'm going to the college. It's free? No, it's not free. What she will study? I'm saying wrong. Yeah, she wants to study medicine too, like you. Oh, great. This is expensive in your country? She wants to be a technician. That's a laboratory technician. Oh, I know. It's expensive in your country? Yes, she's just fine. She's 18 years. Let's talk about something. I don't know why. I want to improve my mistakes. My mistakes, I don't know. How is your day? How was your day? It's even too long. My day was cool. What did you... What you did? It's wrong to say that what you did or... or what did you do, I don't know. No, what did you do is correct. Oh, what did you do, okay. What did you do is... So, what did you do today? Alright, today I went to my school. We had finished exams. My daughter is graduating on Friday from the kindergarten. Oh, I understand. Your daughter is graduating on kindergarten. Yes, from the kindergarten. And next year, she will learn how to read? Yes, she will learn how to read. This is good. And what kids of yours are not studying at the moment? You say that two of them can't study? Yes, two of them. How old are they? Then? Then? Oh, fifteen years. Then, older? Yes, how old are they? Oh, okay. How old are they? Yes, fifteen years and eleven years. É ruim que eles não podem estudar e o governo não fez nada sobre isso. A educação não é livre no meu país. Então, você ensinou em sua casa? Sim. É normal, seus vizinhos têm filhos que não vão para a escola? Sim, meus vizinhos. É normal? Não é normal. Se você não tem filhos, você não pode fazer isso. Minha família não paga porque minha mãe é professora. E no Brasil, quando um pai é professora, seu filho não tem que pagar a escola. É gratuito. É bom, não é? Ok. Você sabe. E no Brasil, se um filho não vai para a escola, os pais vão para a jail. Porque é um crime. Não estudar. Olá, pessoal. Isso é Aua. Como pronuncio seu nome? Aua. 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 Isso é Aua. Isso é minha professora. E ela é Camerônia. Se você quiser fazer ensino em inglês, você pode ver a descrição do vídeo. E você vai encontrar o nome dela e o link dela. Então, você pode comprar as horas para aprender inglês. Tchau. 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 Isso é sua casa? Sim, é minha casa. Aua. Eu gostei. O que é a nome dela? Aua. 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 Eu gostei de falar da terra. Mas aua. 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 entiou. Lenin. Aua. 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 Paulinho, vem cá. Ei, não venha até aqui, a professora, ela é chai. A mãe está ligando para você e eu não posso atender. Eu disse que minha mãe está chamando, mas eu não posso ver agora. Eu disse que ela quer ver o que a mãe quer. Talvez o que a mãe quer seja tão importante. Não, não, não. Talvez ela precisa de sua atenção. Ela está no trabalho. Provavelmente ela quer que eu... Porque nós temos um cachorro e estamos procurando um lugar para dar um choque para o cachorro. Provavelmente é sobre isso, então não é tão importante e meu irmão está chamando. Então, vamos lá, vamos lá. Olá! 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 Olha o meu cachorro. Ele está com... O que? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Dukinho! Oi, Dukinho! Oi, Dukie, Dukie. O seu nome é Dukie. O que língua ela fala? Olá! Ela fala em inglês. Essa é minha filha. Olá! Eu posso dizer. Olá, eu quero dizer. Ela está perguntando o que você quer dizer. O que você quer dizer? Meu nome é Hakel. Eu não posso entender. Hakel. Ela está perguntando o seu nome. Oh, ok. O que é o seu nome? O meu nome é Samira. Samira? Sim. Beleza. Ela está perguntando. Então, Hakel não é a família? Não. Ela ainda mora em casa de sua mãe. Sim. Eu tenho uma relação, mas eu moro em casa de minha mãe. E eu não quero ir. Eu vou me perder a minha mãe. Mas você tem filha? Não. Você pensou que você já tinha filha? Eu disse sim. Meu cara está muito velho. Ela disse que eu tinha filha. Não é assim. Não é assim. O que você faz hoje? Só por curiosidade. Eu gostaria de saber o que as coisas em sua casa. Ok. Tem um diálogo. Eu tenho um de dálogo. Dálogo. Dálogo? Dálogo. 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 Você tem black beans, né? Sim, eu gosto de black beans todos os dias. Black beans, sim, black beans. Você pode ir para ter seu dinas. Você pode ir para fazer seu dinas e dar para seus filhos. Muito obrigada. Isso é tudo bem. Não, Raquel, meu best friend. Eu não vou esquecer de você. Eu não vou esquecer de você. Eu estava apenas sem dinheiro. Mas eu vou dizer que quando eu become um médico, eu vou te encontrar no Brasil. Eu não sei. Sim. Você me relocate. Eu vou ser muito feliz. Obrigada. Tudo bem. Diga tchau no meu canal do YouTube. Tudo bem. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau, Elma. Tchau, Samira. É Samira? Não. E foi isso, gente. Eu não sei se eu gravei direito porque eu estou aqui sozinha no quarto, mas foi muito legal a minha aula. A gente conversou sobre várias coisas e eu conheci a filhinha dela e o filhinho dela. e é muito legal saber as diferenças entre as pessoas. Ela é uma católica de camarões que fala inglês e eu sou uma brasileira protestante que fala português. E eu acho isso muito legal, sabe? E eu sinto que vou melhorar cada vez mais no meu inglês. Não em sotaque, porque eu não tenho a pretensão de ter um sotaque perfeito, até porque eu não sou nativa, eu sou brasileira. E também porque até dentro de um país tem diferença de sotaque. Ela é de camarões, ela fala totalmente diferente de uma pessoa que fala inglês na Austrália ou que fala inglês na Índia ou que fala inglês nos Estados Unidos. Eu só quero ser entendida. E eu acho que estou no caminho certo para a fluência. E é isso, gente. Se vocês gostaram, por favor, curta e me sigam. Se inscreva no canal e tchau!